Cara, desculpa, eu tô com o cenário das pôneis, mas hoje eu vim provar esse chiclete aqui. Então, vamos lá. É docinho. É muito azedo, gente. Aqui, gente, minha prima também tá comendo dele, ó. Amarelinho. É muito azedo e eu começo o docinho, depois fica azedo. Essa é minha prima, gente. É louca, né? É muito azedo, gente. Ó, é ácido. Eu vou comer. Gente, dá parecido, é muito azedo. Muita azedo, gente. Mas então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.